Amigas e amigos maranhenses, em especial os moradores de Passo Lumiar, o PROS nasceu da intenção de líderes comprometidos com o bem-estar do povo. Hoje estão descrentes do modelo da política atual, um partido sem vício, sem caciques, e com a ideologia de mudar o país para melhor. O PROS ergue a bandeira de luta em favor do povo. Venha para o PROS. Sou o vereador Marinho do Passo, de Passo Lumiar, Maranhão. PROS 90 A CIDADE NO BRASIL